Bom dia pessoal, hoje estou mostrando novamente a evolução da roça, da minha roça dentro do apiário é uma pequena parte, é somente esse vale aqui ó, tá, e hoje eu vim já catei um feijão de corda isso aqui, tá, dá aproximadamente um meio saco de baixa, e a produção continua, tá, feijão todo embraçado, embajado, tá, e esse feijão aqui ó, esse feijão aqui é o feijão branco aquele caroço grandão branco, que se come com buchada ou dobradinha, buchada não, bucho, né, que chama-se dobradinha esse é aquele feijão grandão, tá, ela tem uma quantidade boa, e as vagas já estão desse tamanho até a próxima, seu eterno permitir